o que é que eu a peridote vou perder por uma ametista toda baixinha essa pérola que não é nada submissa cadê essa dona só só um minutinho assim eu vou ver se tu é cola velcro desce aqui bolacheira rapaz bolacheira vinha tudo que faz ela tava tirando, peraí, que ela dava que perrou aqui, ela dava que perrou, foi, foi aqui, foi eu morri, 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 ela fazia uma f... ah, pera, ah, comigo, pá, pá, vocês não são capazes com a jaspa, ou bicha, ele é mal, o bia linda, ah